A Câmara Municipal é um candidato jovem, com capacidades já demonstradas, já faz parte da Assembleia Municipal há muitos anos, têm condições para lutar pela Câmara Municipal e pela vitória. Essencialmente pela sua juventude e essencialmente pela maneira de ver o Conselho de uma forma diferente. Penso que terá uma ideia de desenvolvimento do Conselho e fazer com que este Conselho de facto saia um bocado da crise que ele tenha de atravessar. Essencialmente as questões do desemprego. Penso que Bonafiel tem sido um alvo de um problema que é genérico a nível nacional, mas no Vale de Sousa, essencialmente Bonafiel, tem sido um flagelo que tem atingido a gente toda. E na parte da juventude, dá-lhe alguma esperança, que é algo que neste momento os nossos jovens estão com alguma dificuldade de acreditar no seu futuro.